Este tipo de ações tornam-se fundamentais para que se consiga ter uma sociedade mais consciente da importância da floresta, da importância de garantir condições de prevenção contra incêndios florestais, contra aluviões. Nesse sentido, um momento junto da natureza, junto da floresta, com um percurso a pé, é fundamental para que esse contato direto tenha outro tipo de consequências, digamos assim, na percepção destas questões. Na verdade, nós temos um património florestal muito importante que não pode, de forma alguma, continuar ameaçado pelos incêndios e, por isso, é fundamental apostar na prevenção. Nós estamos a falar de medidas que passem por termos cada vez menos pessoas com um determinado tipo de atos negligentes, como fazer fogueiras, como fazer queimadas, e, por outro lado, para além disso, é fundamental também termos uma população mais atenta, mais vigilante, no sentido de detetar esse tipo de situações e de os comunicar rapidamente à proteção civil, de modo a que se consiga ter uma intervenção rápida e as pequenas fogueiras, as queimadas, depois não se transformem em grandes incêndios, como aconteceu em agosto, que acabam por destruir e pôr em causa a própria segurança das pessoas. Por outro lado, todo este património florestal é fundamental para garantir condições de segurança. Se nós não tivermos as nossas florestas cobertas de vegetação, vamos ter um solo desprotegido e, com estas primeiras chuvas de outono, podemos ter realmente riscos de cheias, de aluviões, com perdas de vidas humanas, com perdas de bens materiais. Por outro lado, a floresta também nos presta determinados serviços que são fundamentais para a nossa economia, o que seria da economia regional, o que seria do turismo, se não tivéssemos paisagens tão exuberantes, uma floresta tão valiosa. Não teríamos, com certeza, tantos visitantes, não teríamos, com certeza, tanta água para podermos usar na agricultura e usar também no nosso desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.